Sim, como está mamãe? Estou aqui no mar. É o que podemos te ajudar. Sim, venho apresentar um caso. Sim, sim. Onde está a noite? É o pequeno feiticeiro lá no meu quintalho. Feiticeiro? Sim. Qual é esse? Aquele meu vizinho, que tem alto. Aquele alto, comprido. Agora. Não é, como é esse? O aroma. Ah! É um gás muito perigoso. Aquele é muito perigoso mesmo. Ok. Mas, ok. Então, assim, já combinamos para vir aqui, né? Sim, sim, sim. Estava todo esperando. Vamos lhe esperar. Vamos lhe esperar esse. Hoje, vamos ver o deimoso. Sim, sim. Pode ser. Sim, 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 sim. Nada, seu secretário. Não preciso. Sente. Nada, não preciso. Sente a salvo. É, senhor. Sente aí. Ah, sim. Não, eu não tenho viagem agora para subir caro. Esse aqui é caro, seu secretário. Esse aqui é caro, né? É caro, senhor. Não tenho viagem agora. Então, senhor, deve estar perto. De longe. Aqui. Aqui no meio. Vou ficar aqui. Não, afasta um pouco. Aí mesmo. Sim, sim, sim. É vizinho. Ah, ele. Sim, é ele. Ok. Saúde? Eu estou bem. Sou secretário. Ok. O que aconteceu lá em casa? Lá em casa, sou secretário. Eu não sei o que aconteceu. Não sabe. Ok. Então, esse, teu vizinho, veio apresentar um caso dizendo que o senhor lhe foi pegue como feiticeiro. No quintal. No quintal dele, ele estava relaxado. Daí o senhor veio fazer feitiços. Não sei se é isso, né? Sim. Então, esse meu vizinho falou assim? Sim, falou assim. Falhou. Falhou, secretário. Falhou como? O vizinho falhou. Não ia falar do que é para eu pegar o vizinho. Ia falar se pegamos à noite. Ia falar que se pegaram? Se pegamos. Como assim? Pergunta lá. Se o vizinho está dizendo que me pegou, eu vou achar em casa dela, né? Sim. Estava a me ver como... Ah, senhor. Eu te vi quando estava a fazer uma coisa estranha, né? Sim. Sim. Sou secretário, o que eu sei. Aquele que pega feiticeiro tem alguma coisa. Esse vizinho aqui também é feiticeiro. É feiticeiro? É feiticeiro. Sou secretário. Sim, sim, sim. Esse vizinho para eu... Esse vizinho para ver que eu sou mau. Sim. Sim. O que eu vou fazer... Eu vou fazer a magia, parece que não consegui. Aqui mesmo. Sim. Eu vou fazer a magia, parece que não consegui. Ok. Faz-lhe então. Queremos ver aqui mesmo. Senhor. Vamos reparar ele. Sou secretário. É segredo. Sim, sim, sim. Faz, faz. Faz. Vou fazer assim. Se faz, queremos ver. Vizinho também fica atento que você não compara comigo. Sim, sim. Sim, sim. Vamos dar o... É um momento. Trezão, trezão, sim. Ok. Vamos sentar, vamos sentar. Vamos sentar. Vamos sentar. Vamos deixar aqui mesmo. Vamos ver o que dá. Vamos sentar. Vizinho, você não compara comigo. Você é criança. Eu tenho a boa.